E aí pessoal, beleza? Aqui a gente já tá com quase uma hora de eletrólise O negócio tá pegando fogo aí, Bento Não sei se vai dar pra notar aí no vídeo Aqui ó Aqui já é oxidação, né? Nossa, tá meio verde Aqui acho que já tá tirando oxidação A água tá esverdeando muito É forte, hein, esse processo Eu só recomendo se a carabina tiver muito ruim mesmo Muita ferrugem Se você for fazer oxidação ajuda um pouco Olha só Arranca mesmo, hein? Vou mostrar mais um pouquinho do meu torninho aqui Aqui, ó Essa boina aqui eu uso pra poli... Metal... Poli... Cano, cilindro, alguma coisa assim com óleo Ó, pode ver que ela tem óleo Aí eu só vou trocando as boinas Uma pra coronha Outro tipo de boina Muito bom esse torninho, né? Ajudou muito E aqui o controlador dela Esse controlador aqui Ele não ficou muito bom Pra esse tipo de motor Esse motor aqui é de um cavalo Tá ligado aqui no... Num eixo Tudo artesanal Isso daqui é... Eixo de amortecedor De... De astra Deu certinho nesse mandrel Mandrel eu não lembro se é de meia Mandrel bem comum mesmo Mas não lembro não A medida dele É o work Tem um maior O outro maior tá em outro torninho que eu tenho Tá guardado o torninho Aí eu uso só... Só quando eu preciso fazer alguma coisa mais... Maior, né? Mais larga Porque esse aqui é meio pequeno Daí eu só... Faço polimento tudo aqui Daí aqui Se eu quiser trocar Aqui entra a força Que tá vindo daqui Desse controlador Só que você escutou o estrago Ele não controla muito bem o motor Muito pouco eu consigo controlar ele Agora Se eu trocar a chave aqui Colocar Da esmeradeira Daí ele controla bem Ó Aqui ó Eu vou Diminuir Esse daqui Eu consigo controlar bem Então aqui Eu consigo Lixar melhor, né? Porque se você usar na velocidade máxima Ela vai riscar muito Vai comer muito Então aqui Ó Deixa ela bem Lenta E vou compelando Aqui eu consigo lixar Outras peças, né? Ó Ela vai lixando na mão Pra aumentar Facilita muito Ficou muito bom esse torninho Ficou bom por causa desse controlador Só que não dá pra usar ele com o motor Não compensa A vantagem dele é essa Você pode usar esmeradeira Ou pode usar furadeira Aqui Quando você quiser Tornear uma peça pequena Você tem um controle, né? Da velocidade da furadeira E não é difícil de fazer esse torninho Foi tudo O que eu comprei aqui Foi esse Essa peça aqui Agora eu não me lembro Fugiu o nome da minha cabeça É Mancal Esse mancal Esse daqui é de sucata É o Eixo de amortecedor E a ponta do eixo de amortecedor Ele encaixa nesse Ele dá rosca E fiz o fechamento do motor Fora Esse daqui é o fechamento do motor elétrico Então aqui você fecha ele pra Esquerda E se você virar ele aqui Você fecha pra direita Bem simples Fácil Beleza? E aqui é o meu Aspirador de pó Tem um aspirador aqui Embaixo Como eu trabalho muito com madeira Aí Pra puxar O pó Tudo Eu uso isso aqui Senão é muito sujeira Olha só O estrago que faz Tira tudo A água já tá bem verde já Tem uma hora Que tá aí Agora O próximo vídeo Vou Vou ver se eu faço o vídeo no final Pra mostrar como que ficou a peça Beleza? Falou pessoal Valeu